Mas eu vou fazer uma fala a partir do lugar que eu vivo, que eu piso e que eu sinto. E vou fazer um recorte, um olhar como mulher, como militante e como mãe nesse momento que a gente faz esse enfrentamento na pandemia. Então, quando a gente discute o direito à cidade, pensar essa cidade que vai sendo construída ao longo do tempo. Então, ela tem um contexto histórico e uma cidade que foi construída por uma elite. Uma elite que deteve sempre o saber, o poder, para ir construindo essa cidade. E ao longo do tempo, essa cidade vai sendo construída, mas ela vai sendo construída pelos mesmos. Pelos mesmos e mesmas. Então, quando eu penso direito à cidade, se sentir pertenço ao direito à cidade, é ter os seus direitos à educação, à saúde, à moradia, à segurança. Eu começo a me perguntar, enquanto movimento, enquanto mulher, que lugar eu ocupo nessa cidade. Porque esses direitos não me são garantidos. E nesse sentido, eu não estou falando de uma minoria. Estou falando de uma maioria da população e da cidade que se sente a nível de Brasil. Então, a grande pergunta que eu me fazia é como reinventar essa cidade para que ninguém fique a margem, para que ninguém fique excluído, para que ninguém fique invisível. Então, como reinventar? Reinventar essas cidades a partir de que olhar? De que perspectiva? Porque a cidade pensada até agora, pela maioria de homens e mulheres brancas, e que sempre deteve o saber para dizer como ser construída essa cidade, a gente, por vezes, não se encontra nessa cidade. A gente não se vê pertenço a essa cidade. No caso de Passo Fundo, por exemplo, a gente diz, eu digo, eu moro em Passo Fundo. Mas, dentro de Passo Fundo, eu diria, sim, que há outras cidades existentes, ao mesmo tempo, mas em lugares geográficos diferentes. Estava pensando que ontem foi postada uma foto do movimento que houve na cidade de Passo Fundo por abrir o comércio. Pois bem, enquanto acontecia todo esse movimento no centro da cidade, nós, na ocupação Valinhos 2, estávamos ainda mobilizando alimentos para pessoas que estão com necessidade extrema. de ter em casa o necessário para viver com dignidade. Então, esses movimentos que acontecem nessa cidade que é construída, tudo ao mesmo tempo, mas ela precisa ser reinventada. E eu diria que os movimentos sociais, os movimentos de mulheres têm uma contribuição importante para que a gente fuja desse padrão que nós temos. As cidades estão assim, o centro, as periferias. A cidade de Passo Fundo, se você vive no centro, nossa, ali, parece ser tudo. Quando você sai do centro da cidade, você começa a ver que essa não é a Passo Fundo de todos e todas. Cuidar de Passo Fundo não é cuidar de todas as pessoas. E quando estou nas paradas de ônibus, por exemplo, não se tem banco para sentar nas paradas de ônibus das nossas periferias e da ocupação. Ou se tem um banco, você precisa estar sempre ajustando o corpo para conseguir ficar sentada, sentada. Quer dizer, a mulher que sai para o trabalho e que leva o seu filho para a escola e que já vem com sacolas para aproveitar o mesmo caminho, a parada de ônibus, ela é assim, desumana. Porque você ou fica de pé, se tem uma árvore, você encosta numa árvore, se tem um idoso, você divide o espaço com um idoso, ou o idoso senta numa pedra, como aqui na nossa ocupação, aqui na parada, o banco é bem pequeno. Então, quando tem alguns idosos, como tem pedra, sentam ali na pedra, aguardando o ônibus. Então, como é que eu penso essa cidade? Para todos e todas, uma perspectiva de humanização. E aí, eu me dou conta que essa cidade não pode ser reinventada e construída numa perspectiva diferente, porque a gestão não tem esse interesse. Quando a gente pensa, por exemplo, assim, o processo que está construído, está sendo construído o PDDI. Se nós não tivéssemos ali a Comissão de Direitos Humanos para nos provocarmos a agentear e ir para as audiências, dar a nossa voz, a nossa contribuição, dizer que nós gostaríamos também de dizer que cidade nós queremos construir, nós não seríamos escutados. Então, como reinventar essa cidade se a gestão pública não tem interesse? Porque ele tem um poder. Porque se a gente não vai para o centro para discutir isso, não vai para a universidade, não vai para as igrejas, nós ficamos invisíveis. E se você é invisível e está à margem e fica em silêncio, você não incomoda. Faz de conta que tudo está bem para todas e todas. Mas é uma imusão isso. Porque está bem para uma minoria. Uma minoria que a gente costuma dizer que tem os privilégios. Então, não está bem para todos. E não tem como uma minoria se sentir bem na questão de se olhar no espelho enquanto pessoa humana, enquanto pessoa... Tem uma maioria que está invisível e que não tem os seus direitos garantidos. Então, falar dessa cidade, desse direito à cidade, que ele vai sendo construído a muitas dores, a muitas lutas. Eu diria assim, a muitos silêncios. Porque quando você vem, ou quando eu, pessoalmente, estou andando na ocupação, seja aqui no Valinho, seja no Zácea, seja na Pinheirinho Toledo, da La Vista, de Saalegre, quantos silêncios aquele povo que está ali vai vivendo porque não tem essa capacidade de ser gestora desses espaços, porque a gente também, enquanto movimento, tem os nossos limites. O próprio Beira Trilho, se nós hoje saíssemos daqui, fôssemos da Beira Trilho, próximo aqui da ocupação do Valinho, em 2012, é interessante o quanto de carro está sendo construído. Está sendo construído naquele sonho de que esse espaço aqui vai ser meu, essa terra aqui vai ser minha, porque o trem não vai mais passar aqui. Então, essa sociedade, esse movimento, classe trabalhadora, classe empobrecida que está à margem, a gente está sempre sonhando com o espaço da construção da casa, para que a gente possa viver com a dignidade, viver com os nossos. Então, é construir uma cidade para além do óbvio. Quando eu olho, por exemplo, passo o fundo e eu vejo a questão da... da ciclovia. Ela não chega para todos. Mas se tem a ilusão que com as bicicletas você se desloque. Só um minutinho para a gente ler. Então, eu diria que nós precisaríamos reinventar essa cidade. Reinventar essa cidade na perspectiva também da segurança. Quando é que nós, mulheres, conseguimos andar pelas nossas cidades sem o medo. E aí, também me pergunto, qual é o medo de você andar numa ocupação, no meu caso? Que, ao descer do ônibus, não posso ir até a minha casa sozinha. Bem como, se eu estou no centro da cidade, eu também não posso estar me sentindo segura. Então, que lugar a mulher ocupa nas nossas cidades? As nossas crianças. Eu estava vendo, eu fui na Secretaria da Educação, de atenção de escola para o Everton, e não tem escolinha, não tem educação infantil para todas as crianças. Então, que lugar as crianças ocupam na cidade? se eu estou falando da perspectiva de direito. Então, como é que a gente vai construindo, reinventando, eu nem diria que vai construir reinventando essa cidade com novos espaços para que a gente possa viver? e quando a gente agora, nesse momento de pandemia, precisa olhar a cidade e conjugar isso com cuidado com a vida, fica muito mais gritante. porque, veja, o problema da fome, da falta de educação, de moradia, de água, de saúde, nós sempre enfrentamos em passo a fome. Sempre. Móde especial nas ocupações, nas periferias. Quando nós temos uma pandemia como essa, todos esses problemas que até então ficam quietinhos debaixo do tapete, eles afloram. Eles afloram. E aí não tem uma coisa que tenha me chamado muita atenção, que não basta ter um discurso vazio. Porque quando você vai à fonte, você percebe que o próprio município não está preparado ou não se preparou mesmo com os outros pela movimentação para se olhar a população menos favorecida. e quando eu falo isso, eu falo que nós porque o Julinho e eu tivemos enquanto Direitos Humanos e Movimento de Moradias reunido com o CRAS. Eles não chegam nas periferias. Porque a estrutura que eles usam não deixam eles, eles não conseguem se reinventar, mesmo no momento de pandemia para chegar a quem precisa. então uma coisa que nós estamos fazendo enquanto movimento, enquanto também pessoa, é encaminhar as pessoas que têm fome e que a gente não conseguiu ainda essa cola, por ter uma demanda maior, já encaminhar diretamente para o caso. Já eu, Edvânia, estou enviando fulano e ela precisa porque tem essa situação. Então, nesse momento de pandemia, toda essa problemática atua. Muito mais. E aí a gente percebe-se que, por mais que a gestão tenha boa vontade, mas se ela não se reinventar para chegar a ter esse povo, esse povo continua aqui, à margem, sem se enxergar, invisível, e dá-se a sensação de que está chegando alimentos, água para todos e todas. Mas nós que estamos aqui na ponta, a gente percebe que nós água e já passa para você com eu também. Então, isso é importante. Outro elemento que nós temos discutido enquanto enquanto o movimento é nesse momento de pandemia em que se precisa viver em isolamento, como é que se faz, como é que se vive em isolamento quando as nossas casas de quatro, cinco, como comporta oito, doze pessoas, sete. como é que se vive esse isolamento? Porque você não tem espaço garantido, nem para você e nem para os seus familiares, e nem nesse sentido que nós da ocupação, nem para a própria comunidade. Então, nesse momento também, pensar o direito à cidade e dizer que fica em casa, mas fica em casa de qualidade para que as pessoas possam, de fato, cuidar da vida. Então, quando a gente fazer essas discussões no sentido da ocupação, dos direitos humanos, a gente percebeu o quanto isso é complexo e o quanto isso é desafiante, porque nós estamos de quarentena, mas, por exemplo, eu disse esses dias que eu nunca trabalhei tanto, mesmo estando fora da escola, eu nunca trabalhei tanto, porque, além de você junto com as pessoas buscar a saída daquilo que é para matar a fome, você precisa fazer a dimensão da escuta, do medo que nos ronda por estarmos nesse lugar geográfico, de não ter o necessário, no caso, para a proteção. Então, essa cidade que vai deixando muitas pessoas da margem, muitas mesmo. Então, como é que nós, movimentos, como é que nós, movimentos de mulheres, vamos reinventando essa cidade a partir do lugar que eu vivo, como as pessoas que eu vivo? Porque, quando a gente pensa a cidade, o direito da cidade muito abrangente e que é necessário, e que a gente depara com umas demandas tão enormes, tão urgentes, se você não for capaz de, junto com aqueles seus pares, dizer, não, nessa situação nós vamos responder assim, aqui nós vamos junto ao município, aqui nós damos conta, aqui nós temos os apoiadores nesse momento de pandemia, é muito decepcionante, porque eu disse numa fala que eu fiz esses dias que o vírus é só mais um elemento para as ocupações, para as classes populares serem enfrentadas, porque o problema social nós já enfrentamos todos os dias. e quando tem essa pandemia, se potencializa alguns direitos, mas se, não sei se a palavra certa é tira, mas se olha de forma diferente, por exemplo, nota que agora os ônibus que passam aqui na ocupação Valeu 2 é o horário de domingo, é o horário de domingo, então você precisa organizar a sua vida se você tem ônibus quatro a cinco vezes durante o dia. Mas, ninguém me perguntar aqui na ocupação como é que a movimentação, como é que a gente estava se reinventando nesse momento de pandemia, e que, como é que a gente ia precisar do transporte público. Inclusive, para as pessoas que são parceiras e parceiras, chegaram a ser nós. Eu gosto de pensar, então, que nós, nesse momento, nessa luta pelo direito à cidade, pelo direito à moradia, a nossa capacidade de reinventar, mas não reinventar na mesma lógica do capitalismo, na mesma lógica de quem sempre deteve o poder. Reinventar na perspectiva da mulher, da criança, do idoso, do meio ambiente, que a gente se sinta um com o todo, e não senhores, donos da terra. para mim, é um desafio pensar, e a cidade, eu estava escutando e tentando ler de Sede Souza, e aí, eu começava a dizer para mim mesmo, se faço essa ralé que ele coloca, como é que essa ralé se encontra em parceiras? Que rosto? Que cheiro tem? que cor tem? Que sonhos tem? Que frustrações tem? Mas, ao mesmo tempo, que luta, que organizações, que memórias afetivas, nós vamos construindo para a gente seguir demarcando espaço, construindo diálogos, nos ajudando gestar essa dimensão da esperança, que eu gosto de pensar, recriar com esperança para você não parar, e não ter a ilusão de que é fácil, precisa todos os dias se reinventar junto com essa cidade, porque se reinventar a cidade só como parede é fácil, para isso tem os condomínios e tem expulsado o nosso povo para trás, bem longe, bem escondido dos muros, mas como é que a gente reinventa essa cidade, esses nossos espaços para que todos e todas se enxergam, não pensar o direito da cidade nessa perspectiva, nesse olhar, então a minha contribuição para a nossa discussão seria nessa perspectiva, que a pandemia ela é só mais desafio para os nossos problemas sociais pensando a cidade de Passo Fundo e nós ainda estamos enquanto comunidade pensando a questão do frio, porque ele precisa ser, a pessoa precisa ser cuidada e é um todo, olhar as pessoas como um todo, então vamos recriar, vamos sonhando em recriar uma cidade que não tem ninguém amado. Paz, 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 Paz,